O que é o esforço da atleta Elianay Pereira? A Elianay sonha em representar o Brasil na marcha atlética. Ela quer chegar no PAN 2007. Vamos acompanhar na tela da Record. A Elianay tem 21 anos e desde os 11 é corredora. Ganhou várias medalhas em corridas de rua. Mas em 2003 decidiu investir na marcha atlética, modalidade em que o participante tem que manter sempre o contato com o solo e os joelhos esticados. Muda tudo, porque o grupo muscular é um outro, a expiração é outra. E na corrida você não tem como ser descartificada, a não ser que você abandone. Elianay já é a terceira no ranking brasileiro na categoria adulta. Mas para continuar crescendo, a atleta de Sobradinho não pode contar apenas com a ajuda do pai. Realmente nós estamos precisando de patrocínio. A luta tem sido grande e a gente tem mandado matérias para várias empresas. Nós temos divulgado, correndo atrás de tudo, entrevistas de televisão, rádio, jornais. Nós estamos fazendo tudo, porque sem patrocínio as colegas delas já pararam. Eram 60 meninas quando elas tinham 11 anos. Hoje só tem ela e mais uma que corre, da turma que a gente conhece. Para divulgar a marcha atlética, Elianay vai participar em dezembro da volta da Pampulha em Belo Horizonte. Uma das mais tradicionais corridas de rua do país. A gente escolheu a Pampulha porque, primeiramente, é uma prova que o percurso é mais nivelado, não tem tanta subida quanto a São Silvestre. Então, para a marcha atlética, a prova de marcha atlética é feita na rua, são 20 quilômetros na rua. Então, é mais fácil. E na prova de marcha atlética não tem um subida, um terreno nivelado. E na Pampulha também vai ser. A meta de Elianay é garantir uma vaga nos jogos pan-americanos. No ano passado, eu fiquei em terceira colocada brasileira, na categoria principal, né? Ainda tem o sub-23, também tem o terceiro sub-23. E nós estamos trabalhando aí no técnico, vamos fazer um trabalho direitinho para poder estar, sim, representando o Brasil nos jogos pan-americanos. Nós estamos aqui, na torcida por você, viu, Elianay? Eu quero ajudar você, que é empresário, que é dar uma força para a marcha atlética brasileira. 9296-3878, 9296-3878, o telefone da Elianay, para você dar uma força para ela, tá bom? Vai ser aberto no domingo o Circuito 2007 de corridas de rua do Distrito Federal. A primeira prova é uma homenagem ao ex-presidente do grupo CORDEF, Adeilton Medeiros, que morreu no início do ano. A prova tem 10 quilômetros e sai do início do Eixão Norte, vai até a Asa Sul e volta para o local de largada. As inscrições custam 15 reais e podem ser feitas até amanhã no quiosque da saúde do Parque da Cidade. Um esporte pouco conhecido tem aqui em Brasília uma das maiores representantes do país. Neste fim de semana, Elianay Pereira e outros atletas candangos vão participar da Copa Brasil de Marcha Atlética. Ah, e eles também estão de olho na classificação para o Pan-Americano no Rio. Uma corrida misturada com caminhada. A modalidade foi inspirada na marcha militar e ganhou adébitos no mundo todo. Foi batizada Marcha Atlética. Na Europa já tinha a marcha, a caminhada, e foi evoluindo a marcha atlética de hoje. E é um coquiluche na Europa. Na Rússia mesmo tem competição que chega a ter quase 500 participantes, que no Brasil para a gente ter 50 é muito. Do mundo para Sobradinho. Um grupo de jovens atletas da cidade já acumula títulos e ajuda a divulgar o estilo. Elianay Pereira, aos 22 anos, já tem um histórico maior de conquistas. Primeira colocada no Troféu Brasil 2006 e no último Campeonato Brasileiro Sub-23. Ao lado das novatas, ela embarca neste fim de semana para mais um desafio. A Copa Brasil de Marcha Atlética em Santa Catarina. O Bicílio Federal é a vez que está mandando a maior delegação de atletas, né? Então todos têm chance reais de estar classificando, já que o Brasil vai mandar os cinco primeiros colocados. Então todos nós temos chance de voltar com essa classificação. Eu creio em Deus que eu vou voltar também com a minha classificação. A marcha é bem menos conhecida que as outras modalidades do atletismo. Por isso, é muito comum quem inicia nesse esporte ter praticado antes a corrida, principalmente as provas longas, de 5 e 10 mil metros. Foi assim que aconteceu com Elianay, Vanessa e Ana Lúcia. Para o PAN vão a primeira colocada do troféu e vai a primeira colocada do ranking. Se acontecer da primeira do ranking, ser a campeã do troféu, aí vai a segunda colocada do ranking. Tem que estar fazendo marcas, fazendo muitas provas, competindo muito para poder estar abaixando o tempo, né? Então é uma boa colocação do ranking. A marchadora Elianay Pereira quer começar o ano com o pé direito. Em 2005, o rendimento da atleta não foi muito bom. De 12 provas, ela participou de apenas 4. E só terminou duas. Mesmo assim, nas duas provas que a atleta terminou, conseguiu medalha. Ficou em terceiro lugar nas Olimpíadas Universitárias e no Campeonato Brasileiro Sub-23. Eu estava com H. pylori, na verdade eu não sabia, né? Então a gente pensava que era alguma alimentação antes da prova. Até mudei meu hábito para me alimentar antes da prova. Mas eu estava passando muito mal. Chegar a vomitar até 6 vezes dentro de uma prova. Até a prova de 5 mil, que é a prova curta, eu passava muito mal. Então a gente não sabia o que é. Os técnicos ficavam, nossa, o que ela tem, né? Mas então no final da temporada a gente foi descobrir. Mas a gente já tratou e estamos treinando forte para esse ano conseguir bons resultados. Recuperada, Elianay está treinando como nunca. São 3 horas por dia, de segunda a sábado. Ela quer provar que a fase ruim passou. E se prepara para a Copa do Brasil de Marcha Atlética no mês que vem em Santa Catarina. Prova será de 11 e 12 de fevereiro. É uma prova que as três primeiras colocadas irão se classificar para o sul-americano de marcha, né? Que vai ser na Argentina, se eu não me engano. E é uma prova, assim, que eu vou correr na categoria adulta. Porque não existe classificação no Sub-23. Então eu vou ter que enfrentar os adversários mais fortes do que eu. Mas eu estou bem preparada. Em 2004 eu fui terceira colocada no Troféu Brasil, que é uma prova adulta. É a principal prova do atletismo no Brasil. E estou treinando muito, já estou curada e espero conseguir uma dessas atas. Marcha Atlética, hein? Destaque também aqui no Esporte Record. Vai dar certo, Elianay. Vai dar certo. Boa tarde. Jovens atletas da cidade estão fazendo bonito nos campeonatos brasileiros de atletismo. Correndo em busca de índices para competições internacionais. E olha que as condições de treinamento não são lá aquelas coisas. E Elianay também fazem parte da turma do atletismo brasileiro. Elianay terceira colocada na marcha atlética. Elas sabem que o atletismo não requer sacrifícios. Não, tem que abrir mão de algumas coisas, né? Tipo, você vai competir no sábado ou no domingo, tu tem uma festa, tu não pode ir. Então são coisas assim que tu abre mão. Às vezes briga muito com o namorado por causa disso, né? Que é muita confusão. Porque vai sair no final de semana, não dá para sair. Mas o sacrifício vale a pena. Os quatro são exemplos da força do atletismo candango. Antes de entrar na casa de Elianay Pereira, já é possível ver fotos da atleta na janela. Na sala, troféus, crachás de viagens, fotos de competições. As medalhas, não dá nem para contar mais. Até a última contagem, já eram mais de 100. A mais importante delas, Elianay guarda no peito. Ela acaba de conquistar o primeiro lugar na marcha atlética nos Jogos Universitários Brasileiros, os jubis. Elianay Pereira venceu os jubis do que os atletas chamam de capote. Ou seja, ela deu uma volta sobre as outras marchadoras. Em alguns casos, Elianay chegou a alcançar duas vezes algumas atletas depois que a marcha começou. Essa é uma conquista importante para a brasiliense. Foi a última prova do ano de marcha atlética que eu fiz e acabar com a vitória é muito bom, né? E também ter ganhado os jubis. O ano que vem eu quero fazer o índice para o Universitário. Um dos pré-requisitos para ir para o Universitário é ter passado pelo jubis. Então, essa medalha é muito importante para mim por isso. Não é porque o calendário foi cumprido que Elianay vai descansar. Ela vai continuar indo para os treinos. No estádio de Sobradinho, a atleta se prepara para encarar duas horas de marcha atlética. O objetivo é a Turquia, onde será o Mundial Universitário. O obstáculo agora é a falta de patrocínio. Eu espero que as empresas, até pessoas físicas mesmo, adotem um atleta, gente. Porque o Brasil já está precisando de incentivo, entendeu? Então, agora com os Jogos 2007, que vai ser agora, a gente espera que isso vai melhorar. A torcida brasiliense é toda de Elianay Pereira. Um orgulho da cidade. Elianay Pereira começa os aquecimentos para marchar. Exercícios que são fundamentais nesse esporte. A atleta, que antes era corredora, treina a marcha atlética há apenas três anos. E já tem bons resultados. Eu sou campeã paulista, campeã carioca, né? Campeã brasileira também. E eu sou terceira colocada juvenil, terceira sub-23. E agora eu consegui essa medalha aqui, terceira colocada no Troféu Brasil do Atletismo. Na marcha atlética, o passo a passo tem que ser feito de forma que o contato com o solo seja mantido sem interrupção. Caso contrário, seria considerado falta grave nas competições. Outra característica é que a perna tem que estar estendida na entrada da passada. Para Elianay, ponto garantido, já que a perna dela, que é inclinada para trás, facilita o movimento. Elianay nasceu para marchar. Ela corre desde os três anos de idade, mas aos 15 anos os técnicos disseram, não, essa menina nasceu para marchar, olha só a perna dela. Ela tem a perna já pronta para marchar, tem uma curva para trás já de nascença. Ela nem gosta dessa perna, mas hoje essa perna está dando dinheiro para ela, viagem e tudo. Nesse esporte, braços, pernas e abdômen são trabalhados com exaustão. A respiração é fundamental para controlar o ritmo. Apesar de ser um esporte sério, o deslocamento do quadril dá a impressão de estar rebolando. Na marcha atlética, os atletas marcham 20 quilômetros, o que equivale a 50 voltas na pista de atletismo. Percurso que é feito em média em 1 hora e 40 minutos. Eles chegam a atingir 16 quilômetros por hora. Parece fácil? Quem responde é atleta brasiliense. Pô, a marcha é uma prova muito técnica, muito difícil, sabe? Muito doída, na verdade. Porque, pô, com três faltas e ele nada. A Dair Pereira já foi atleta e hoje é auxiliar técnico da filha. O paizão conta todo orgulhoso que desde pequeno ele e a Anais já dava suas corridinhas. Eu era corredor na época. Aí eu ia treinar, aí levava, aí chegava lá e não deixava eu treinar, estava correndo atrás de mim. Aí o que eu fazia? Eu fazia ela correr com três anos, ela corria dois quilômetros. Ela ficava bem cansada. Ela ia brincar na areia com o balde e eu ia fazer meu treino, meus dez quilômetros. Meu pai até brinca que quando eu era pequeno ele queria fazer uma corrida de engatinhar, porque disse que eu engatinhava muito. Aí não achou adversários, né, no caso, para poder correr comigo. Hoje, a Elianay está com 21 anos e é atleta profissional há dez. Já são 143 corridas no currículo em várias categorias, como 5 mil e 10 mil metros. Mas há quatro anos, a Elianay resolveu mudar de modalidade. Foi para a Marcha Atlética. A Marcha Atlética é corrida de andar rápido. Então, existem duas regras básicas, né, que se não há desclassificação, se a pessoa não cumprir, tem que ser desclassificada, né, vem a desclassificação. Tem que entrar com o pé, quando você entra, tem que entrar com o pé, com as pontas do dedo montando para cima e o calcanhar no chão. E o joelho tem que estar reto, que aí você entra assim. Se você entrar assim, aí chama uma falta, que é a falta de bloqueio. E a outra falta que existe é não perder contato com o solo. Só pode sair a perna de trás quando a da frente toca o chão. Não pode haver aquela puladinha, senão também há desclassificação. Foi na Marcha Atlética que Elianay se destacou no atletismo nacional. Em 2004, foi campeã dos Jogos Universitários em São Paulo e campeã brasiliense sub-23 e adulta. Ano passado, faltou pouco para Elianay ir para as Olimpíadas de Atenas. Ela foi a terceira colocada no campeonato brasileiro de atletismo. E apenas a primeira colocada foi para a Grécia. Mas o PAN de 2007 aqui no Brasil, Elianay promete não deixar escatar de jeito nenhum. De jeito nenhum mesmo. Agora a gente vai treinar com mais garra, mais força ainda. E se Deus quiser, em 2007 nós vamos estar no Rio. Com certeza. Essa Elianay, é claro, você empresário pode dar uma força para ela, tá bom? 3483-1885. É esse o telefone da Elianay, para você empresário ajudar a Elianay chegar no PAN 2007 no Rio de Janeiro, tá bom? É o apoio, né? Porque a gente está com patrocínio e não dá muito, não dá para fazer grande coisa, né? Mas a gente vai tentando aí levar com grandes dificuldades. Mas é o que a gente gosta de fazer, então a gente tem que superar as dificuldades. O pai da atleta, seu Adair, não cansa de folhear os recortes de jornais, onde a filha é acompanhada em fotos, textos e manchetes. Eu acho, não é por ser minha filha não, mas a Elianay é um fenômeno e é realmente uma promessa para o atletismo do futuro. O treinamento de Elianay é agendado diariamente, onde ela reveza três horas entre condicionamento físico, natação e corrida. Ela ainda exibe com orgulho o presente que ganhou de quem procura se espelhar para o sucesso. A pessoa que eu admiro muito é a Carmen, né? O Joaquim também. Mas principalmente a Carmen, porque eu acho que eu até me inspiro nela, que ela fazia prova de meio fundo em fundo, né? E eu estou seguindo ela e ainda faço velocidade. O próximo desafio da jovem fundista será a São Silvestre, onde ela vai disputar na categoria de 15 anos. Meu último ano da São Silvestrinha, né? Que é até 15 anos. A gente está treinando para isso, vamos tentar trazer um resultado para cá, apesar de que não é minha prova, que é velocidade, que eu sou fundista. Mas a gente está treinando e acho que vai trazer um bom lugar. A viagem está marcada para o dia 21 de dezembro e a corrida acontece no dia 26. Até lá, o pai de Elianay, que já chegou a ter a luz e a água cortada para completar o orçamento de custos em viagens, espera obter mais recursos para uma viagem tranquila a São Paulo. Se alguma empresa quiser patrocinar a Fleta Elianay, pode entrar em contato conosco pelo telefone 591 0706. Ou mesmo aqui em Sobradinho, ela é muito conhecida, pode ligar até para a administração, que todo mundo sabe e todos querem ajudá-la. E a dificuldade tem sido grande por isso, porque a gente tem esse, ela tem esse planteal todo, né? Mas a gente tem feito isso com a maior dificuldade mesmo, porque essa empresa, a Inger, ela está praticamente sozinha com a gente, quase cinco anos, e ela não está podendo ajudar melhor do que está. A gente está tentando fazer, você ter o melhor resultado, né? Para poder, para que as pessoas vejam e possam me ajudar, né? Para que possa tentar dobrar um patrocínio até conseguir um outro apoio de outra empresa. Elianay, conta para a gente como é que foi disputar a sua quarta São Silvestrinha. Bom, a São Silvestrinha teve um nível bastante elevado, né? Porque teve atleta do Vasco, do Flamengo, muita gente. Para mim, ainda maior, né? Porque o nível foi mais difícil ainda, porque eu sou atleta de fundo, né? Corro 10 quilômetros, tive que correr mil metros, né? Mas para mim, é como se fosse uma vitória, né? Esse terceiro lugar na bateria, né? Esse 10º no geral, para mim, foi como se fosse uma vitória, porque eu deixei muitos velocistas para trás. Qual foi o seu tempo? Meu tempo foi 3 minutos e 36 segundos, mas não é o meu melhor, hein? Qual que é o seu melhor? O meu melhor é 3 e 20, né? Mas a gente também não pôde forçar, porque a gente foi lá, principalmente porque meu médico pediu para a gente ver se ele sentiu dor, né? Porque eu venho de uma lesão há dois anos e, graças a Deus, eu não senti mais dor. Como é que foi o seu preparo para disputar a São Silvestrinha? Bem, para falar a verdade, eu não me preparei totalmente para a São Silvestrinha, né? Eu estava preparando para a corrida das pontes, né? E para a corrida da República, que era 10 quilômetros. Então, eu fiz essa São Silvestrinha mais para, que é um currículo, né? Uma prova bem forte, né? E também mais porque o médico pediu para fazer um teste de uma prova de velocidade. Mas eu treinei, não treinei bastante, mas treinei um pouquinho. Helena, ano que vem você já vai disputar a São Silvestre mesmo. Como é que vai ser para você? Vai ser melhor? Vai ser mais desafio? Como é que é? Sem dúvida vai ser melhor, né? Porque é uma prova de 15 quilômetros, né? Prova de fundo. Então, exige bastante resistência e eu tenho grande resistência. Então, a gente vai treinar, vai treinar mais ainda e vamos ser melhor, né? E lá tem a faixa etária de 16 a 19. A gente pretende chegar no pódio lá. Eu sei que vai ser difícil, mas com humildade a gente vai chegar. Helena, qual que é o seu próximo desafio agora? Há sábados agora na Corrida de Reis. São 10 quilômetros, né? Eu adoro. E a gente está com grande chance de ficar entre as três primeiras no pódio. Quais são as principais adversárias que você vai enfrentar agora na Corrida de Reis? O adversário tem a do Célia, né? A campeã sul-americana. Então, a gente admira muito ela, mas ela já vai conseguir pegar uma premiação boa no geral, né? Vai ficar entre as dez, então já melhora pra gente na faixa. O pai corria e a filha quis ir atrás. Aos cinco anos, ganhou a primeira corrida. O esporte é minha vida, né? Desde os três anos que eu estou no meio do atletismo. Não só o atletismo, mas já fiz outras modalidades. Em 13 anos dedicados ao atletismo, Elianay colecionou tantos títulos e medalhas que a casa ficou pequena. Por isso, o pai conseguiu o apoio de um comerciante de Sobradinho para mostrar as conquistas da filha. Mas todas as vezes que a menina precisa participar das corridas, a dificuldade é a mesma. Falta de patrocínio. Tem sido praticamente patrocínio. Eu tive 25% do meu salário pra manter a minha filha no esporte. E, na verdade, eu tinha um grupo de atletas. Eu acabei com tudo isso pra ficar só com ela. Agora, tem uma empresa aérea que transporta ela há um ano e meio. Agora, eu preciso de uma empresa. Uma empresa que ajude na parte de manutenção. Porque, sem uma empresa pra manter, fica muito difícil. Apesar dos obstáculos fora das pistas, Elianay... Três horas por dia dedicadas aos treinos. Tanta dedicação que, na última São Silvestre, ela ficou em 25º lugar na categoria juvenil. Já na Copa do Brasil de Marcha Atlética 2003, Elianay ficou com bronze na categoria adulto. Com apenas 18 anos, Elianay já disputou 107 competições, além de duas corridas internacionais. Nessas provas, foram 58 pódios. E o próximo desafio a ser conquistado é em maio. O Campeonato Brasileiro de Atletismo Juvenil. No próximo mês agora, a gente tem o Campeonato Juvenil do Rio e de São Paulo. Onde a gente está querendo fazer o índice Pan-Americano Juvenil. Que vai ser em Barbados. E a gente quer chegar no Brasileiro já com esse índice. E, consequentemente, vamos pegar o Sul-Americano. E, se Deus quiser, vamos estar no Pan-Americano. Final de semana longe da sala de aula, esta turma em Sobradinho 2 pega no pesado. São crianças carentes que sonham com o atletismo. Na falta de um local para treinar, elas estão tentando construir uma pista de corrida na pequena área ao redor da quadra esportiva. Sem apoio, a garotada mesmo é que ajuda na obra. Depois do trabalho, partem para o treinamento. Mas falta patrocínio. Os futuros atletas correm descalços. E nem mesmo o pé na brita quente pelo sol desanima a meninada. Bom, em primeiro lugar, nós precisamos de uma pista. Depois da pista, precisamos de patrocínio. Patrocínio são pequenas ajudas do comércio, para comprar tênis, essas coisas assim. E a condução para levar as corridas fora de Sobradinho. As crianças levam a sério a vontade de vencer. Wilson, oito anos, sonha com o título da Marotinha. No ano passado, ficou em terceiro lugar. Adriane, oito anos, vem defendendo o nome de Brasília em diversas competições. Em 97, fez bonito em São Paulo. Ficou entre os oito finalistas na São Silvestrinho. O meu sonho é ganhar assim, ficar em primeiro lugar, ganhar medalha, troféu e correr. Aí está a largada da prova feminina da São Silvestre 2005. São duas mil competidoras. A Emília vem em grande ritmo aí nesse começo de prova. Esse sorriso estampado no rosto de cada atleta é que faz com que a São Silvestre entre em todos os lares do Brasil para fazer parte da passagem de ano. Tudo pronto então, vamos para a largada da prova masculina. Nesse momento, o presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, ali no alto do seu vídeo, pronto para dar a largada. Presidente Silvio Desende, da Câmara Municipal de Belo Horizonte. Ele autoriza a largada para a sétima volta internacional da Bambulha. A frente, o grupo de elite, com muitos brasileiros brigando pelo título. Você viu há pouco o José Teles conversando com a Isabela Scalabrini, que ganhou a maratona de São Paulo este ano. Paulo Alves foi vice na Bambulha do ano passado. Você viu a unidade 60%, 23 graus a temperatura. Nós temos uma frente fria, que tomou conta de todo o sudeste brasileiro. Frio frio em São Paulo, temperatura amena no Rio de Janeiro, temperatura amena também em Belo Horizonte. Mas nós temos nove quelianos na prova masculina. Nove. É uma legião, quase um time inteiro de futebol do Quênia. E agora nós temos aqueles que são os recordistas. Porque está estabelecido o recorde de participantes da volta internacional da Bambulha. Você que está aí nesse meio, correndo, fazendo parte desta grande festa do atletismo brasileiro, de todos os pontos do Brasil, 7.500 participantes, fora os mais de mil participantes dos portadores de necessidades especiais. Cidade de Jares, no interior de São Paulo. Rapaziada sempre trazendo os cardazes. Pedra Azul, Minas Gerais, ali a bandeira do Brasil. O gesto de carinho para todos aqueles que estão curtindo a volta internacional da Bambulha. Todos os pontos do Brasil. Pedra Azul, Minas Gerais, ali a bandeira do Brasil. milagreira do Brasil. Ús terça-feira do Brasil. Cidade de Jares, ali a bandeira do Brasil. Tchau, bara編! developeira do Brasil. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto